E aí galera, beleza? Este é o Fosfale Fatales, trazendo aqui para vocês de volta Assassin's Spirit Black Flag. Bom, rodei tudo aqui, não achei o outro amigo, cara. Então vou para a missão principal logo, se alguém achar aí, comentem aí, beleza? Eu não achei outro amigo lá fora, cara. O Fosfale Fatales O Fosfale Fatales Encontre Mary e Amy Cara, interessante o que eu achei aqui, assassino Atabai, que é do Assassin's Creed de Índia E aí E aí E aí E aí E aí A não ser que o outro cara seja preso aqui dentro, né? Que o outro está pendurado E de repente esteja aqui dentro Será que é esse daqui? Ah, esse daqui, ó E aí 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 Está grávida mesmo Só que era mentira Não lembrava dessa parte na história Vít con E aí E aí E aí Não consigo... Veja todas as caixas! Vamos, é só isso. Você está bem. Tudo bem. Stop! Stop, por favor! Não deixo você, amando! Não está bem. Não está bem. James Keane. Ele vai morrer? O que é? É uma dor na cabeça. Dê-lo. Você deveria ser o que me atrasou. Eu tenho feito a minha parte. Você? Se você veio comigo, eu poderia. Marri? Nós vamos com você, não vamos? Eu vou. Eu vou. Seja com todos os homens. Eu vou. Nossa, meu irmão morreu, velho. Alcancei NA também. Bom que eu matei tudo aqui. Vamos lá. Que lugar é esse daqui? Ah, é embaixo do K aqui, ó. Ai, caramba! Cheguei. O que aconteceu com a Mary? O que está acontecendo? Ela foi. Oh, não. Oh, Deus! O que você vai fazer agora? Nada sensível. Você não ganhou isso, mas... Eles te ajudam. Boa sorte para você, Edward Kenway. Já Tinha. Tudo pronto para você. Waiti. Continuar Eu acho que por isso que Assassin's Creed e Black Flag foi o mais bem avaliado Ixi, tá bêbado Nossa Car Brincar a bota Eu vou ensinar um pouco de color primeiro O que isso vai fazer? Em todos os anos aqui, você nunca conseguiu conseguir o que eu fiz em um fim do tempo. Porque você é um bom homem, Edward, você? Deus é a sua doença. É meu prêmio, Robert. Dê-me aqui! Lembra meu creed, boy? A vida curta e uma mergulha, isso é tudo. O mundo não nos ganha nada mais do que isso. Então, faça o que você quer, e então morre antes que você vive para ver você se tornou uma fã. Dê-me aqui. É isso aí, boy, faça. Eu vou te dar, garoto. Eu vou te dar. Fish. Calm, little puppy, and slink back to your kennel. You haven't the mettle for my brand of madness. Robert! Welcome aboard, Kenway. It's prizes, plunder, and adventure ahead. Are you game? Not on my way, Ben. Raise a glass to freedom, lads. Here's to gentlemen of fortune and women of leisure. To a world full of rogues better than all the kings and queens that kick us about. É, o Edward, eu acho que ele tá meio alucinando, né? As gentlemen of fortune, we enjoy plenty and satisfaction, pleasure and ease, liberty and power. What man with a sensible mind would choose the former life? For I have dipped my hands in muddied waters, and withdrawing them, find it is better to be a commander than a common man! Let's go! Chapadinho, chapadinho. Vixi. Olha o tanto de tubarão, mano. O que é isso? 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 A defesa occupied O que é isso? O O da John ف Nenhum melhor que a rapeira. Munição, vestimentas. Mercador. Vamos comprar de Mercador? Olha o político. Vamos comprar todos, já que falta pouco. Vamos comprar todos, já que falta pouco. Político. Todos os mantos. Carmesinha. 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 Carmesinha equipado. Carmesinha. 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 O que você vai precisar? Carmesinha. 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 A próxima vez! Vou fazer o seguinte, vou ter lá pra cá. Mais perto do objetivo. Caraca mano, são três horas da manhã. E pra lá, lá faz parte desse forte aqui. Não tem uma missão ali, não vai dar. Vamos pegar o timão. Vamos para a nossa missão. Brigue, brigue, brigue. Caramba, o tanto velho. Vamos para a nossa missão. Aqui pertinho. Acho que esse aqui é a mão no ar. Não tem uma missão, não tem uma missão. É pequenininho, metal 50, aí pô cheio um pouco. Na via espanhol. Tudo bem aqui do lado. Por favor, Falca, vamos todos irmos a Jamboree. Reef, corta toda a saída! Acho que eu não posso vir ainda? Oh, pobre o velho, ele está morto e morto. Ué? Tulum, o viajou para este local. Sim. Ué, a missão tá lá e eu não poder entrar aí é rosto, né? Vamos para Tulum. Ah, eu já vim aqui, já. Ué, por que mostrou o local? Ah, tem até uma... Um pilarzinho aqui, ó. Outro negocinho aqui, eu vou pegar ele. Será que eu não sei, sendo que eu já tenho. Tecido cheio. Ah, seja dos assassinos, ó. Adeu, 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 Adeu. Jesus, Adeu, o que aconteceu aqui? Você aconteceu aqui, Edward. O dano que você causou seis anos atrás não foi feito. Eu não sou um homem fácil de chamar um amigo, am I? É isso que você está aqui? A luta contra um homem tão dirigido por personal ganho e glória é um problema difícil, Edward. E eu come para sentir os assassinos e o seu creio a mais honra-lável coro. E aí, eu sou um homem que eu gostei. E aí, eu sou um homem ou uma mulher que eu gostei. E aí, eu sou um homem ou uma mulher que eu gostei. Habilitação, não me sentia mais inteligente do que quando eu me deixei de casa. Mas quando eu me vejo, vejo o caminho que eu passei. Não há um homem ou uma mulher que eu amo que me deixei ao lado de mim. Tem hora de fazer amensas, Capitão Kenway. Mary. Antes de morrer, ela me pediu para fazer o bom por ela. Para fazer o que eu fiz. Você pode me ajudar? Ah, agora vocês vão se tornar assassinos mesmo. Mary estava orgulhosa de você, Edward. Ela viu algo em você, Berin, que deu a esperança que você possa um dia lutar conosco. Sim. Ela me disse. E o que você acha do meu crime? É difícil dizer. Porque se nada é verdade, então por que acreditar em qualquer coisa? E se tudo é comissado, Por que não procurar em qualquer desejo? Por que, de fato? Talvez seja que essa ideia é apenas o começo da sabedoria, não a sua forma final. Isso é muito um passo do Edor que eu fiz aqui há muitos anos atrás. Bem, Néstor. Ah, a cordinha, a gancho, ó. Então, o que você acha? Isso vai levar um pouco de acostumado. O segundo ataque deste mês, eu deveria ter movido esta cidade há muito tempo. Eu trouxe tudo isso em você há anos atrás, mas eu vou estar com você agora. Eita, outra invasão. Dado e corda. Ah, a partir do som. Estarei acima do seu aval para assassinar-la. Beleza. E pendurá-la. Ah, mira inimiga. Certo. Dado e corda. Chegue à costa. Bolsa de dados de corda 2 pode ser construída. Bolsa de dados de corda 2 pode ser construída. Vamos dar uma olhada aqui. Use o dardo e corda para não forcar guardas. 2. Use o dardo e corda para puxar guardas. 3. Bolsa. Ah, permitiu que eu consigo mais dardos. Adicionais de corda. Adicionais de cordas. Ah, beleza. Deixa eu cheio de cordinhas. De corda 15 agora posso carregar. Ah, não. E não fico de corda. Nossa, velha. Caramba, matou o parceiro ali. Não, olha. Puedo abatirlo de um tiro! Hehehe Olha a cara essa cordinha Eu quero mais! Eu quero mais! Estamos mortos! Estão feridos! Quero fazer mais cordinha mano! Quero fazer mais cordinha mano! Ah, vou puxar guardas, enforcar, tem que puxar mais um e enforcar mais um, deixa eu ver se eu posso fazer Lá se for meu osso ir embora Eita lasqueira Pelo menos pendurei mais um né, será contou? Contou, agora tem que puxar mais um, não, larga esse presuntão aí Presuntão, presuntão, presuntão Lembrei, o próximo Assassin's Creed será o Assassin's Creed Unit Vamos por cima Enrique, deixa eu de novo Estou assinando, velho. Ae! Mais soldados. Mais capitão. Pai! Pai! Tome! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! oita e aqui feião eita lasqueira e aí e aí e aí e aí e aí Estão brotando soldados Um negocinho ali 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 Ah, não morreu não Um negocinho ali 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 Um negocinho ali